Agora eu vou falar com a Musa das Américas, Viviane Araújo. Gente, cadê a Musa das Américas? Que tá no novela Império. A Musa das Américas que tá no novela Império. Viviane Araújo. Posso dar um abraço? Pelo amor de nosso senhor. Que diva, cara. Nossa, muito linda. Sambando na cara da outra palhaça, né? Não, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Tá filmando, tá? Dá uma voltinha. Essa é samba, hein, gente? Vai. Você dá uma voltinha. Desabençoe, viu? Obrigada, amiga. Sucesso. Tchau. Tchau.